Estou muito feliz de estar na capital do estado novamente, ao lado do diretor-presidente da Sanessu, nosso amigo Valtinho, que tem uma informação preciosa para o Mundo Novo, na melhoria substancial da qualidade de vida e a geração de empregos. O Mundo Novo antecipa para lhe dizer muito obrigado pelo esforço, pela dedicação, pelo comprometimento conosco lá, representando de uma forma digna e honrada o nosso governo do estado de Mato Grosso do Sul, Valtinho. Obrigado, Valdomiro, a todos os amigos de Mundo Novo. Nós estamos cumprindo aí com o compromisso que nós fizemos com toda a população. Já estive por várias oportunidades na cidade, sendo muito bem recebido pelo Valdomiro, pela sua equipe, pelos vereadores, pelos todos os secretários. Nós firmamos alguns compromissos com o município de Mundo Novo. A primeira etapa nós estamos cumprindo, que é a execução da construção da estação de tratamento de esgoto, uma obra que já está com quase 30% de execução. E, para a nossa alegria, nesta semana a gente assina a ordem de serviço para a construção de mais de 60 quilômetros de rede na cidade de Mundo Novo. Uma obra de mais de 12 milhões de reais, são 60,2 quilômetros, que irão contemplar 2.461 residências já nessa primeira etapa. Empresa contratada Vale do Ouro, segunda-feira começa a execução, a gente vai ter oportunidade de gerar emprego na cidade, mais de 60 empregos gerados diretamente.